O INE confirmou aquilo que foram os dados da economia portuguesa no primeiro trimestre. E esses dados indiciam duas coisas. Por um lado, que a retoma que foi iniciada em 2014 se confirma, é um bom ritmo, e isso é algo que nós gostaríamos de salientar. E que isso acontece com base no investimento e nas exportações, que são as verdadeiras molas do desenvolvimento económico, aquilo que nós sempre defendemos. Chegados aqui, só podemos exigir que este ritmo de crescimento, se mantenha e se preferível, possa ainda melhorar para que o país recupere face à União Europeia e para que o desemprego possa cair de forma consistente. Neste momento, temos de ficar satisfeitos com o alcançado e desejar que este ritmo possa ainda crescer, passar a barreira dos 3%, porque sabemos que só assim é que o emprego será sustentável e é esse o desafio que todos nós temos. E acredita que possa crescer até aos 3% pelo menos? Nós iniciámos uma reforma depois de um período de recessão. Em 2014 crescemos 10,9%, passámos para 1,6% em 2015, estamos em 2,8%. É esse o ritmo que tem que ser prosseguido e, preferivelmente, melhorado. É esse o desafio que o Governo tem na mesa e nós desejamos que o alcance. Qualquer inversão significava que estávamos a recuar e a voltar para trás. Portugal não pode recuar para trás, os portugueses não podem voltar atrás face àquilo que foi alcançado. não merecem. Fizemos muitos sacrifícios para chegar aqui e, por isso, essa exigência tem que estar presente em todos os atos da governação. As opções do atual Governo, não acha que é alcançável, então, essa meta dos 3%? O investimento do privado está a crescer. As exportações que no início da crise não chegavam aos 30%, hoje ultrapassam os 40%. Há reformas estruturais, nomeadamente na área laboral, que não foram estragadas e, por isso, nós temos que aproveitar este bom momento internacional e fazer com que a economia siga na rota de recuperação iniciada em 2014. É essa a exigência que nós não podemos abdicar um único segundo.